Vamo que vamo então, bagulho doido, mais um podcast aí, 002, Baile do Martins Tá ligado, o bagulho vai ficar gostoso agora Agora tá eu e meu mano LD, só putaria hoje, não tem caô É o bicho, não tem caô, bagulho vai fluir de verdade agora, vamo que vamo Oh, 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 piranha, piranha, piranha A toda tropa do Martins Fala que é nóis, pô Os moleque tá fechado, seja de noite ou de dia No Baile do Martins, é dupla da putaria Sejam bem-vindos ao Baile do Martins Com vocês e pra vocês Quer, 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 quer que eu te fale quem é? Se liga que ele está aí, é o DJ Iago Gomes Onde vai? JLD Só coruí Mô, não bota a cara, senão vai ter explosão Esse é o DJ ULD, vê se não se esconde Essa é a tropa do Martins, DJ Iago Gomes E JLD, meu parceiro Iago Gomes Lembrei, mané, delica O migão me deu o papo, deu o toque Do ladinho, que quer uma ronete E uma dobrofinha Nosso bonde foi na pista Não quero falar mais nada Me dá logo o segredo E aí, DJ LD Pede a chave, o segredo Pra cadeira E meu documento Meu carro tá no Martins Dentro do estacionamento O bagulho é loucão E eu vou logo te explicar Quem fecha com o Martins Joga, joga Ou joga o dedo pro ar Joga, joga Ou joga o dedo pro ar Então onde vamos? Essa aqui é braba Vamos começar então nesse pique Eu sei que tem um amigo de verdade Se ele tá contigo aí Dá um abraço nele aí agora aí Dá um abraço no seu amigo aí Aê formigão Aê boladão Dá um abraço aí, batoré E aí, amigo JJ Abraça aquele amigo que tá contigo No momento ruim, no momento bom Na hora do tiroteio Na hora do problema Dá um abraço nele agora aí, mano Dá um abraço naquela pessoa Que tá na chuva e no sol No ruim e no bom Com dinheiro ou sem dinheiro E aí, DJ LD, meu parceiro Iago Gomes Essa é especialmente Meus amigos de verdade Antigamente era difícil pra caralho Pra comprar roupa Hoje nós tá podendo Dar o alé de jet, de lancha E fumando um baseado Tá ligado? Graças a Deus a missão foi cumprida Tô indo à toa Tô feliz da vida E agora só curtir com os meus amigos E viver a minha vida que eu vivo E viver a minha vida que eu vivo Vou matar de inveja o recalcado Quando eu brotar com os irmãos do meu lado Quando eu postar minhas fotos no Instagram Tirando o outro nas ilhas caimã Quando eu chegar com os meus amigos Pra barulhar no camarote de vitro E os garçãs fazendo fila Com as garrafas de chandão e tequila E a mulherada em desespero No lado dos irmãos Só pode ter modelo Quem tá gostando Levanta a mão E canta aí Que é mais um bar do ticão Tô indo à toa Tô feliz da vida Graças a Deus a missão foi cumprida E agora só curtir com os meus amigos E aí fumigão E aí boladão Tô indo à toa Tô feliz da vida Graças a Deus a missão foi cumprida E agora é só curtir com os meus amigos E aí fumigão E aí boladão Vai começar mesmo que elas gostam Iago Me liga Amor Por que você não quer mais falar comigo? O que eu fiz pra você ficar assim? Tem uma mina que é chata Mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata Mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer Vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata Mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata Mas de madrugada chora Não tem Nitêminho pra eu comer Votaca, Votaca, Votaca Nessa Idiota Não tem ninguém pior com ele, vou chacar nessa idade Não tem ninguém pior com ele, vou chacar nessa idade O LD é rei delas, é o moleque piranha, tá comendo buceta na onda da maconha Tá comendo buceta na onda da maconha, Iago Gomes é mídia e as minas jogam calcinha Tá comendo buceta na onda da balinha, balinha, MTS ele é chefe, o fama de putão Tá comendo buceta na onda do balão Tu quer putaria, toma, quer cachorrada, toma, tu quer hoje a toma Vem que o Martins é mídia, vem que o Martins é mídia, vem que o Martins é mídia, vem que o Martins é mídia Quer descer, tu desce, tu quer subir, tu sobe, tu quer jogar, tu joga Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Foi que disse que a tropa não ia vir Abaixa a cabeça, tropa do Martins aí, abaixa a cabeça, formigão tá vindo aí Abaixa a cabeça, boladão tá vindo aí, abaixa a cabeça, batoreta vindo aí Desrespeita essa porra, desrespeita essa porra Abaixa a cabeça, olha o mico vindo aí Abaixa a cabeça, da valinha vindo aí Abaixa a cabeça, olha o DH aí Vem, 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 foi que disse que a tropa não ia vir Abaixa a cabeça, tropa do Martins aí Vem, 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 foi que disse que a tropa não ia vir Abaixa a cabeça, tropa do Martins aí Foi que disse que a tropa não ia vir Abaixa a cabeça a tropa do Martins aí Abaixa a cabeça a fomegão pra vindo aí Deixa elas pensar que nós é molequinho, é aquele pique Iago e L.D. é o Bim, nós é o Bim Deixa ela pensar que o Iago Gomes é o Bim Deixa ela pensar que o Iago Gomes é o Bim Deixa ela pensar que o Iago Gomes é o Bim É pau, água e terra e arroa, mototaxi É pau, água e terra e arroa, mototaxi Toma, 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 toma Dá uma santa da piranha, na onda da matum Dá uma santa da piranha, na onda da matum Maqui, 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 pras piranhas, naqui, maqui, pras piranhas Hoje eu vou fudor, na onda da matum Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobin Deixa ela pensar que o L.D. é molequim Deixa ela pensar que o Iago Gomes é bobin Deixa ela pensar que o L.D. é molequim É pau, água e treia no mototaxi É pau, água e treia no mototaxi É pau, água e treia no mototaxi Essa aqui é o lançamento, hein? Esse é o DJ Iago Gomes Que se amarra na putaria Ele que vai machucar, vai machucar A tua bucetinha Esse é o DJ L.D. Que se amarra na putaria Ele que vai machucar, vai machucar A tua bucetinha Ele vai te ver Se vê o DJ Iago Gomes A Xota pisca, ela quer ir pra treta Se vê o L.D. O que ela vai dar? Quer ir pra treta Hoje tu vai dar buça-buça-buça-buça-buça-buça Hoje tu vai dar buceta Hoje tu vai dar buceta Hoje tu vai dar buça, buça, buça Barça louca na piroca, tradela Barça louca na piroca, tradela Barça louca na piroca, tradela Sou DJ e algum Então, meu deus Não pode ser o meu martins Como que tá manzando? Tá traindo ele comigo e vive pensando em mim Vive mandando recado dizendo que tá afim Você sabe que eu não presto, corro do compromisso Mas fazer o que? Se ela gosta do perigo Cuidado, 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 cuidado Se tiver com teu marido não chama ele de Iago Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pra você não se envolver Se tiver com seu marido não chama ele de L.D. Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Se tiver com seu marido não chama ele de Iago Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Se tiver com seu marido não chama ele de Iago O mico se quer piranha Batonha se quer piranha Se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga Caralho, ela tá muito louca Caralho, ela tá muito louca Quando ela for uma bagunha Ela joga, cê nega, buscara da boca Filma no bico, te pega de costa O batonha se pega de costa O batonha se pega de frente Ela quer que ela quer Pente, 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 pente Fala com o centro da China carente Quando ela for uma bagunha Ela joga, cê nega, buscara da boca Filma no bico, te pega de costa O batonha se pega de costa O batonha se pega de frente Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente Ela pula você toda a mina carente Pente, 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 pente Se eu te perguntar se quer Você diz que tá afim Ou se tu vai dar Você dá só pros frente e tu matiz O ladão de que é piranha O migão de que é piranha O migo de que é piranha O batonha de que é piranha Se joga, se joga Se joga na pão piranha Se joga, se joga Se joga na pão piranha Se joga piranha Pega a fita que essa é braba I left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for our destination I still don't know E a BLT Virou da rapinha, não tem jeito Esse é braba Aqui não tá ligado O mundo soltado Fudeu aí E agora ele diz Enjoy a destination Nã-nã, tá na palma da mão Nã-não, tá na palma da mão Nã-não, não, não, não Nos seus, nos seus, nos seus, nos seus, nos seus, nos seus Vida louca, australha, cheio de pepeco Pra mamãe, Iago Gomes, pra espirandras, rei delas Por isso que somos queridos por elas, que somos sonhos de todas novinhas Pra mamãe, LD, pra espirandras, rei delas, pra mamãe Dois R, pra espirandras, rei delas Nós que catuca, nós que soca, nós que ferra a vida delas E aí, vamos que vamos, nós que soca, tem caô Ferra a vida delas, pra mamãe Vai, 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 vai Fazer a tropa do Martins, e a novinha, a toa Fazer a tropa do Martins, e os que somos queridos por elas Nós que catuca, nós que soca, nós que renda a vida delas Pra mamãe, Iago Gomes, pra mamãe, LD, pra espirandras, rei delas Nós soca, nós soca a boca, soca, 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 bucela Nós soca, nós soca a boca, soca, soca, bucela Nós soca, nós soca, 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 bucela Ele vai, ele vai te botar Ele vai, 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 ele vai te botar Nós que catuca, nós que soca, nós que renda a vida delas Nós que catuca, nós que renda a vida delas Minha mulher não quer me dar, tá cheia de palhaçada Então hoje eu vou trair Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Minha mulher não quer me dar, tá cheia de palhaçada Então hoje eu vou trair Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Tu conhece o Iago Gomes que só come puta brava Cafajeste das piranhas, maquinista do trem Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Tu conhece o Iago Gomes que só come puta brava Cafajeste das piranhas, maquinista do trem Eita caralhada, Iago Gomes é cachorrão E faz ela ar de cadela Lei Maria da Penha ao caralho Nós batica, patica, 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 patica Pica na cara dela Bate nela, rasga ela Bate com a pica na cara dela Rasga ela, bate nela Batica, patica, patica, patica na cara dela Lei Maria da Penha ao caralho Batica, patica, patica, patica na cara dela Minha mulher não quer me dar Tá cheia de falhaçada Então hoje eu vou trair Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Eita caralhada, vou levar as putas pra casa Tu conhece o Iago Gomes que só come puta brava Cafajeste das piranhas, maquinista do trem Quando nós quer empurrar na novinha, nós fala que ama os caralho Iago Gomes é brabo, mete e sai voado Iago Gomes é brabo, mete e sai voado Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Ai, 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 ai A menina perde a linha quando nóis tá de AK Oi deixa, deixa, oi deixa, deixa Dança, 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 é banho, é traça, dança, 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 é banho, é traça Bada a dancinha da Glock, bada a dancinha da Glock Mostra o pentão de trinta pra mostrar que nóis tá forte, pô O Martins é tamborzão e os bandidos querem dançar Oi deixa, deixa A menina perde a linha quando nóis tá de AK Oi deixa, deixa Deixa eu te mandar Alô Isaac E aí Aqui no baile do Mardim Putaria a noite inteira Com o iog e velho inteira Putaria a noite inteira Aí novinha É Paula Buceta, 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 Buceta Buceta, 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 Buceta Eu botando tutti 4, 2G na noite inteira Eu botando Natasco, vou gozar da noite inteira Bem novinha assim ó É Paula Buceta, Buceta, Buceta Buceta, 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 Buceta Eu botando tutti 4, 2G na noite inteira Eu botando Natasco, vou gozar da noite inteira É Paula Buceta, Buceta, Buceta Prostituto na vida mesmo Tá novinha perto de tudo, a novinha perto de tudo Envolve com o Iago Gomes, que é o DJ Prostituto Prostituto na vida Prostituto na arte Tomei de hoje Mas o que as mulheres querem é o Iago Gomes pro chiputo Mas o que as mulheres querem é o Iago Gomes pro chiputo É empolgação ou coragem? É empolgação ou coragem? Se envolve com o Iago Gomes, que é DJ da sacanagem É empolgação ou coragem? É empolgação ou coragem? Se envolve com o Iago Gomes, que é DJ da sacanagem Vem, 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 vem Coloca, coloca nos Vem, 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 vem Coloca, coloca, coloca nos Iago Gomes, ela vai te mostrar Iago Gomes, ela vai te mostrar IAG LD É o BIS Mas é o BIS Batoré e o Mano Mico Batoré e o Mano Batoré e o Mano Mico É o trem bala, é o trem bala Sai da frente Deixa ela pensar que o Mano Mico ele é bobinho Deixa ela pensar que o Batoré ele é bobinho E quando tá fim de pão é uma novinha Ele fala que é o meu escaradinho Batoré e o Mano Mico Vai , tasico raro Vai , vai , tasico raro Vai , tasico raro Vai , tasico raro Vai , tasico raro Quando tá fim de pão é uma novinha Ele fala que é o meu escaradinho Datoré e o Mano Mico Ele vai , ele vai , ele vai te botar Ele vai , ele vai te botar É o BIS O da palinha é um sapato e ele tá tipo assim Vem, vem, da palinha, vem, vem, da palinha A palinha é tipo cheio, da palinha é tipo cheio Tá cheio de dinheiro no bolso e a mulher quase toda são dois O da palinha vai estourar, dourar, 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 dourar Você vai te botar, você vai te botar, você vai te botar, você vai te botar Você na palinha, você passa necinha piranha sem o bolso e a palinha Você passa necinha piranha sem o bolso e a palinha Pela sua calcinha, tá? Pela sua calcinha, tá? Vem, tá molhada, vem, tá melada, vai, senta na vó Agora a dor é meta, é palmecer, você vai te botar A última, a última Alô, Gominho? Alô, Gominho? Alô, Gominho? Alô, Gominho do Martins, pô, fala pra ele Aquele pique, Gominho do Martins, tá galodão, mete, sai, voada Alô, Gominho? Alô, Gominho? Aqui no baile do Martins, o Gomin é bravo Ele vai te botar, ele vai te botar Ele vai te botar, ele vai te botar Ele vai te botar, te botar, te botar, te botar Rapaziadinha, vem do Martins, faz um podcast Valeu, fui, fui Ele vai te botar, te botar, te botar, te botar Ele vai te botar, ele vai te botar, hein, eu não sei se